Fala galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva para vocês, desta vez tenho o prazer de receber aqui Francisco Loh, chegou muito bem de faixa preta, fazendo lutas incríveis e vai agora para o seu primeiro pan de kimono. Francisco, prazer ter você aqui, irmão. Obrigado, professor. Como é que você está se sentindo para o seu primeiro pan-americano na faixa preta? Ah, eu tenho me sentindo muito bem, né? Graças a Deus a gente vem treinando duro, sempre treinando duro. Estou aqui no Texas, em Dallas, estou fazendo minha preparação aqui. A gente está fazendo um trabalho bem diferente agora das últimas competições e estamos se preparando bem, graças a Deus. Você chegou muito bem de faixa preta, cara, mostrando o seu jiu-jitsu, finalizador. Foi uma coisa que você pensou em trazer de diferente para a faixa preta ou na faixa marrom, faixa roxa? Você sempre foi um cara que jogou assim para pegar o tempo todo. Ah, eu, assim, eu gosto de finalizar, tipo, porque acho que até que é mesmo que é um problema às vezes. Porque todo mundo sabe que, tipo, na faixa marrom para a faixa preta são níveis diferentes, com certeza, né? Mas também não é aquela coisa que, tipo, muda muito. Mas eu sempre gostei de finalizar, assim. Tipo, às vezes eu fico até meio chateado quando eu não finalizo a luta, mas eu estou começando a entender na faixa preta que nem toda vez vai dar para finalizar. Legal dessa percepção que você teve. Como é que você tem analisado isso? Visto que em algumas lutas, quando você luta com um adversário que é finalizador, assim como você, a luta fica cada vez mais estratégica. Então tem que pontuar. O que você notou nessa diferença de um cara que é finalizador quanto você e a diferença quando você vai lutar com um cara que acaba querendo lutar por pontos, mas você consegue finalizar ele no meio para o fim da luta? Então, tem diferença desses dois caras. Porque quando o cara é mais finalizador, o meu jogo casa, entendeu? Eu acho que o meu jogo casa mais com quem luta para finalizar. Porque, querendo ou não, quando eu busco a finalização, você se expõe mais ao jogo a também ser finalizado, porque você vai estar indo para cima da pessoa, né? Agora, o cara que é pontuador, eu acho que ele já entra mais com aquela estratégia para, tipo, ah, tenho só o que ganhar. Não importa se é de uma vantagem. Que não é o que eu gosto. Eu nunca gostei só de ganhar por pontos, porque acho que até uma motivação que me deu a ser buscar sempre a finalização era uma motivação lá na academia. Quando eu era mais novo, a gente sempre brincava quando eu era pequeno, tipo, de querer sempre ser o melhor, assim, na academia das crianças. Aí, tipo, a gente queria sempre finalizar o coleguinha. Aí a gente acabava aqui, tipo, botando isso aí no jogo da gente desde pequeno, sabe? Acho que a diferença é essa. Quando a gente vai para pegar, a gente se expõe mais. E quando a gente não vai para... A gente vai para ganhar por ponto, a gente acaba fazendo, às vezes, uma luta mais ou menos assim. Eu não me sinto bem, tipo, quando eu não consigo finalizar, como eu falei, né? Tem muita diferença, né? Esses dois tipos de cara. Você acabou de vir fazer uma super luta com o Ronaldo. Não foi do jeito que você gosta, né? Mas o que você sentiu daquela luta, assim? Eu vendo a minha opinião é que, diferente do campeonato normal, onde está todo mundo olhando para várias lutas, alguns lutadores podem não se sentir intimidados por isso. E quando as atenções estão todas para ele pela primeira vez, foi o seu caso fazendo um show específico. Pareceu que você se travou um pouco. Foi essa a percepção? Se eu estiver errado, você também pode falar. Não, eu estava tranquilo. Eu só não queria fazer guarda, porque como eu dei uma subida de peso, eu estou comendo um pouco mais. A gente foi fazendo trabalho com a minha nutri de comer bastante carboidrato e proteína. Eu estou fazendo musculação, estou fazendo uma preparação mais forte agora. do pano gui para cá, eu fiz uma preparação mais forte para subir um pouco mais de peso, porque eu estava muito leve. Eu estava lutando de meio pesado, porque eu gosto, eu gosto dessa categoria. E, tipo, antes de até acontecer aquela tragédia com o Leandro, era um objetivo lutar com ele, que eu era muito, mas muito fã dele, desde a minha faixa amarela, eu acho. Sempre fui muito fã dele, quando eu vim a primeira vez para São Paulo. Então, eu falei, ah, eu quero ser dessa categoria. Eu sempre quis ser pesado, para lutar dos absolutos também, para ser um cara reconhecido, entendeu? Tipo, mostrar o meu trabalho. Então, não foi, não. A estratégia era aquela mesmo, ficar em pé. Tipo, eu tinha treinado bastante defesa de queda, tipo, essas entradas de balão que ele dava, eu tinha treinado bastante, estava bem ligado. Mas o problema foi que, tipo, o meu erro foi puxar ali no final. Tipo, eu não vinha treinando um tipo de coisa e acabei mudando a estratégia ali. E acho que o meu erro foi esse, mas dessa última luta, dessa última luta, por esses dias, já que eu estou aqui, passou um filme na minha cabeça. Acho que todo dia eu passo um filme na minha cabeça, porque parece que foi um gatilho, sabe? Tipo, um gatilho. Sabe aquela chavezinha que gira na cabeça da gente? Sim. Para a faixa preta agora? De todas, de todas, essa foi a mais que me ligou, assim, no jogo, parece. A que mais me deixou opor. Não é assim, velho. Entendeu? Eu acho que foi isso. O que tu acredita que você conseguiu já mudar desde essa última luta com o Ronaldo para cá, agora, antes do PAN, nessas últimas semanas antes do PAN? Eu, particularmente, eu acredito que o meu jogo, o meu jogo de entender que eu tenho que saber administrar a luta e não mudar a estratégia na hora da luta. Se acontecer, tem que estar preparado para tudo, mas não mudar em último momento as coisas, entendeu? Eu vim falando isso exatamente com o meu menino, Gil Kayser, tipo, que a gente tem que saber estudar mais a luta, a gente vem estudando as lutas e, nossa, essa luta foi foi uma luta que dava para eu ter ganho, tipo, que eu tenho possibilidade de ganhar e a gente vem trabalhando nessa parte agora, mais de estratégia agora. Tu acredita que tu vai passar a ser um lutador mais estrategista agora? Com certeza, nesse PAN vai ser vai ser um Francisco diferente, né? Se Deus quiser. Eu estou me sentindo muito bem para esse PAN. Estou me sentindo muito bem. Cada campeonato que passa se eu me sinto melhor. E você vai fazer a primeira luta com o Maurício de Oliveira, né? Eu acabei de ver as chaves aqui. Tu já conhece ele? Já chegou a lutar com ele alguma vez em Foz da Colunida? Não. O que tu já chegou a ver da categoria em modo geral e do Maurício um pouco? O que você pode falar dessa luta? Eu soube dele quando ele lutou com o Mika, na verdade. Se eu não me engano, foi a primeira vez que ele lutou com o Mika. Até então, eu não conhecia ele mais. Ontem eu estava vendo umas lutas dele. Eu parei para assistir quando eu vi a chave mais cedo. Parei para assistir umas lutas deles. Eu acho que... Eu acho que ele... Ele tem um jogo bom. Um jogo bom por cima. Mas não é um cara assim que me dá tipo, caramba, esse cara, tipo... Entendeu? Eu acho que não é um cara. que eu fico... Que assusta, talvez. Cara, sim. Entendeu? Mas ele é um cara muito bom de jiu-jitsu. E a categoria de modo geral, assim, dessa vez está muito disputada. Eu acho que é a primeira vez que todo mundo olha assim no Pan-Americano para a categoria meio pesada por conta de diversos nomes bons, incluindo você, que estão nela. O que tu acha da categoria de modo geral ou nível, assim, de dificuldade, de 0 a 10 que eu tu colocaria? Rapaz, falando que nem o pessoal fala, ai, Manaus está salada. Cara duro, você é louco mesmo? Nossa senhora. Eu também, eu falei, você é louco, mano, os caras estão querendo mesmo essa meio pesada aí, hein, velho? Mas a gente, tipo, então, como eu falei, tipo, a gente está preparado, né? É sempre bom estar entre os melhores ali. Tem muito cara mais velho, tem o Murilo, tem o Pecho, tem o Genso também que chegou agora, mas é muito experiente lutando aqui fora. Então, tipo, é sempre bom entrar entre os melhores, né? Eu fico muito animado, eu gosto de estar entre os melhores, eu fico muito drenado, eu gosto de ficar desse jeito. E, Francisco, você falou uma coisa bem legal aí da experiência de estar lutando nos Estados Unidos. Você acredita que isso faz diferença na carreira do lutador? por exemplo, você fez muito da tua carreira aqui no Brasil e de faixa preta que você começou a aparecer nos campeonatos nos Estados Unidos. O que que tu acredita que faz diferença para o lutador lutar no Brasil e nos Estados Unidos? Qual é a percepção que você viu disso? Eu acho que tem muita diferença. Tipo, no Brasil, é porque cada canto é um estágio, como um estágio. Por exemplo, na minha cidade, você aprende o jiu-jitsu tradicional, todo mundo treina jiu-jitsu, beleza. Só que quando você sai da sua cidade para a outra, já fica uma coisa mais profissional, você já está vivendo para aquilo, você tem que fazer aquilo da certa. Porque você saiu da sua zona de conforto, saiu da família, deixou um amigo, deixou o pai, deixou todo mundo para tentar viver a vida profissional. Então, aquilo tem que dar certo. Foi o que eu botei na minha cabeça. Agora, quando você está nos Estados Unidos, é o outro nível, é o estágio 3. Tipo, na minha cabeça, é o estágio 3. Ou você é profissional ou não vai dar certo para você. Ou você vive aquilo de verdade, sem erros, ou não vai dar certo. Entendeu? Porque, no meu ver, aqui todo mundo todo mundo é profissional. Entendeu? Tipo, a diferença que tem no Brasil é que os caras são muito profissional mesmo. E essa é a mentalidade que eu estou levando. Eu sempre, eu tinha um professor, eu tinha um professor, um professor e amigo, pai, cara, era tudo para mim, o Nildo, o Nildo Pimentel, lá do Cícero. O cara, ele falava, ele falava para mim, quanto mais profissional e cedo tu for, mais resultado tu vai ter. Então, tipo, quando eu peguei a minha faixa, da faixa roxa para a faixa marrom, sabe uma chavezinha, como eu falei no começo, girou também na minha cabeça. Falei, caramba, eu tenho que ser profissional. Eu comia cedo, dormia cedo, complementava cedo, tudo para ter o resultado. E lutava todas as competições que eu podia, todas, todas. Se tivesse na esquina, eu lutava. Todas, todas, todas. Como eu falei, eu não gostava de lutar os absolutos, porque a luta de absoluto é diferente de luta da categoria. Não pode sair na mão para os caras, tipo, é uma luta que tu vai ter que administrar, entendeu? Tipo assim, administrar. Porque, querendo ou não, eu sou o mais leve. Tipo assim, eu sou o leve. Ninguém, ninguém da médio entra. Então, eu sempre vou ser o mais leve do absoluto. É de meio pesado para cima. Então, eu acho que, acho que isso influenciou muito na minha carreira, assim, sendo profissional cedo. É uma coisa que as pessoas não entendem. Os faixas roxas, os faixas marrom, eles não entendem. Eles treinam, eles treinam, às vezes até treinam duro, mas não descansa bem, não se alimenta bem. Então, é tudo, vamos botar tudo uma junção para você colocar na panela e fazer. Entendeu? Acho que esse é meu ponto de vista. Aqui os caras são muito, tipo, hard level, profissional. Eu gostei muito da percepção que você falou aí de você ter que ser profissional nos Estados Unidos. Você acredita também que por conta daí de ter muita oportunidade o lutador pode se perder? Como assim? Se despejar do foco? Ah, sim. É, tipo, eu tenho amigos, eu tenho amigos que vêm para cá que tem um sonho ainda dentro deles, adormecido, que tem um sonho dentro deles, adormecido, mas vêm para cá, eu vim para cá com uma mentalidade de construir minha carreira no jiu-jitsu, levar ela mais além e independente do que aconteça, se eu ficar sem dinheiro, se eu, graças a Deus eu tenho o melhor patrocinador do mundo comigo, que é a Level Black, que me dá todo o suporte que eu preciso para ser um atleta profissional e eu vim com essa mentalidade, entendeu? Eu estava preparado para tudo, para fazer o sacrifício que for, para eu me tornar campeão, para eu ser uma pessoa melhor, entendeu? Para conseguir meu objetivo, que é ser campeão mundial, acho que todo mundo quer ser campeão mundial na faixa preta, e eu vim preparado, entendeu? Tipo, mas, graças a Deus as coisas vêm ocorrendo muito bem, eu nunca precisei, tipo, fazer um trabalho de, desde quando eu cheguei aqui, de fazer, por exemplo, entregar comida ou então, alguma coisa do tipo. eu acho que quando tem gente que pega gosto pelo dinheiro nos Estados Unidos e vamos dizer que vira escravo do dólar, sabe? Não consegue voltar porque está vendo que outra coisa é dar dinheiro, você vai comprar da hora, vai comprar pelo lado da hora e acaba esquecendo qual foi o teu real foco de vir para cá. eu acho que tem muito disso aqui. Tipo, a maioria dos imigrantes que vêm para os Estados Unidos é por causa disso para trabalhar, então, às vezes a pessoa perde um pouco do foco, mas graças a Deus eu nunca precisei, assim, trabalhar assim, nessa faixa, até porque eu nem gosto. É isso aí, tem que realmente manter o foco, acho que em todas as áreas da vida, galera que está nos ouvindo aqui, não é uma questão só de ser atleta, acho que quando você tem o foco, você vai para um país de primeiro mundo, como é os Estados Unidos, se você não seguir a linha, outras oportunidades vão vir e acabam desviando você do foco, isso acontece em diversas áreas da vida, então, tem que se manter bem focado ali com o que você quer, porque você vem do nada, aí chega, está numa academia maneira, aí já pega um conforto, aí consegue comprar um carro, daqui a pouco você compra o telefone e você acha que já chegou no objetivo final, mas eu também concordo com isso aí. E falando um pouco mais sobre jiu-jitsu competitivo, Francisco, como é que estão os convites para você lutar, super luta, tem alguém que você desejaria fazer uma super luta até antes do mundial, quem você gostaria de lutar? Eu poderia falar, mas eu não vou falar porque porque eu acho que aconteceu até um problema, antiprofissional do evento, que não vou expor o evento, vai que eu levo um processo, mas antiprofissional, que o meu menos não gostou, mas os caras querem convidar, mas os caras não querem, os caras querem, você vê sério, os caras querem dar pouco demais para o atleta, os caras não querem pagar, entendeu? Vamos supor, vai lutar, vamos supor, só uma suposição, vai lutar eu e um cara muito mais famoso que eu que está no cenário há muito tempo, os caras, vamos supor, vão dar 30 mil reais para o cara e para mim querem dar tipo 3, 5 mil, eu acho que isso não bate, não é uma conta que bate. Com certeza, o cara que é o estrela tem que receber mais, mas quando tem uma diferença absurda, não tem como, tem uma lógica, porque querendo ou não, eu sou profissional no que eu faço, então eu vivo para aquilo, então aonde eu chegar, a luta que eu chegar, eu sempre vou querer dar um show, vou querer dar um, mostrar um bom jiu-jitsu para o público, entendeu? E querendo ou não, tipo, isso não são todos os atletas que fazem, no meu ver, entendeu? O que que tu acha que diferencia você dos outros atletas que você acredita que você pode ser pago por isso que você entrega além da luta? Não ouvi, como? O que que você acredita que você é diferente dos outros atletas na questão de pagamento que o evento pode colocar em você que você vai entregar mais do que a luta ali? O que que você acha que vale o teu valor? Que pontos positivos que você vê assim em você? Cara, eu acho assim que a gente pode tirar pelas minhas lutas, eu sempre busco a luta, entendeu? Dificilmente tu vai ver eu acho que particularmente, acho que ninguém nunca viu eu pegando, botando numa fifth e amarrando. Eu acho que ninguém nunca viu, para ser sincero. Eu sei, eu sei fazer esse tipo de jogo, eu sei fazer esse tipo de jogo, entendeu? Mas não é um jogo que eu me sinto bem e eu acho que o diferencial é que a gente não tem muito mais faixas meio pesado, meio pesado que lutam assim, entendeu? São poucas pessoas que lutam tipo para pegar, entendeu? São poucas pessoas no jiu-jitsu que lutam para pegar, pode botar no jiu-jitsu mesmo, são poucas. Eu gosto de pegar a luta, quando, sempre que der eu vou pegar, velho, não vou ficar tipo perambulando pela luta e tipo enrolando, eu sempre que der eu vou pegar, pode ser quem for, né? É tipo, pode parecer meio que arrogante, mas não é arrogante, é só o meu estilo de jogo. Sim. Entendeu? Eu gostaria muito de ver uma luta entre você e o Tainan, já chegou a ser falado isso? Vocês lutaram em uma super luta assim? Já, pela IBDLF, mas, mas, aconteceu umas coisas e não deu certo. Mas é uma luta que você tem vontade de fazer? Cara, para ser sincero, eu estou querendo lutar um mundial de médio, não tinha ninguém, quase eu mudo para a média ser esse pan. Eu falei, velho, por que que ninguém foi na média? Tipo, o que que está acontecendo? O cara está com medo do cara quando eu botei? Eu falei, não é possível. E o que que tu acha, assim, dessa subida de vários atletas para a categoria meio pesada, Francisco? De modo geral, assim, o que que você pode falar que você acha? Muita, muita, muita gente subiu, tipo, tem muita gente meio pesada, eu não sei como é que é, mas tem muita gente. Tipo, assim, eu acho que eu, eu vou ser bem sério, eu, como eu falei, eu gosto de estar entre os melhores, tipo, eu, por mim, eu faria uma luta com o Tenant de boa, tipo, assim, dentro de um evento tipo da IBGF, né, claro, na, em alguma competição, mas, mas, tipo, eu, eu, eu não tenho receio de lutar com nenhum atleta, assim, sabe? Mas eu quero lutar, eu acho que talvez eu vá de médio, porque eu vou falar, eu vou ter que conversar com a minha nutre, né, doutor Andresa, pra, pra gente fazer um trabalho diferente, porque ganhar peso é mais fácil que perder. Com certeza. E, cara, me explica um pouco essa, essa mística, assim, que tem, o que você acredita que tem em Manaus, que produz tanto atleta de jiu-jitsu bom, principalmente agora, tava numa parada, assim, entre safra, que não tava saindo mais, muito campeão, um tempo atrás, uns cinco anos atrás, não tinha muito campeão manauara na faixa preta, e de agora, veio você, tem o Mico, o Diogo, o Fabrício, tem uma galera da faixa de base, chegando bem, o que que tu acredita que faz tanta gente boa, assim? Cara, pra te ser bem sincero, eu acho que é a distância de Manaus, eu acho, né, eu acredito, pelo menos pra mim, eu acho que é a distância de Manaus, pra São Paulo, como eu falei, quando a gente sai de São Paulo, quando a gente sai de Manaus, tipo, a gente deixa muita coisa, né, tipo, pra trás, deixa os amigos, deixa a família e tal, eu acho que ou tu faz valer a pena de verdade, ou tu volta pra tua cidade, véi, entendeu? Eu sempre levei isso comigo, ou eu faço valer a pena, eu não quero, tipo, ficar aqui em São Paulo, só, tipo, ficar lá em São Paulo, eu quero ganhar o mundo, eu, tipo, pô, eu parei de estudar pra, pra fazer valer a pena, entendeu? Não foi, tipo, pra, só pra treinar jiu-jitsu, pra dizer, ah, eu faço jiu-jitsu, eu treino na Cícero, eu faço jiu-jitsu, ou então, ah, tipo, eu treino na Adriana, eu faço jiu-jitsu, ou qualquer outra academia que seja, entendeu? Eu vivo a parada, eu quero falar, eu sou atleta profissional jiu-jitsu, eu vivo a parada, entendeu? Irado demais. E como é que tá, teus treinos aí, com a galera da Shake Mat, tá treinando muito com o Matheus, com o Nagai? Eu tô em Dallas, eu não tô mais em Houston. Ah, sim. Eu tô em Dallas, eu tô treinando na filha da Cícero, eu passei um tempo lá com o Matheus, e o Samuel, a galera, eles são meus amigos de Manaus, já conheci eles, é muito irado, eu vou até, até ver se eu vou lá, por esses dias que Dallas é pertinho de Houston, dá pé de carro, mas, mas cara, o treino lá era sinistro, nossos jogos são muito iguais, o meu de Samuel é o deles, então tipo, o treino pegava fogo, os caras me quebravam lá. E agora, como é que estão os seus treinos aí, quem tá sendo seu professor, quem tá fazendo seu treino? Dallas é o Ed Maico, é uma filial da Cícero, né, que é o Ed Maico, e a galera que morava comigo lá no Brasil, que treinava na Cícero, os treinos estão bem duros, entendeu, tipo, a gente tá fazendo aí em torno de dois treinos por dia, né, fora a minha preparação, dois treinos por dia, mais preparação, e cara, tá pegando fogo aqui, os caras tão, os caras não tão pra brincadeira não. E como é que tá o inglês? Já tá arranhando aí no inglês? Já tá se virando aí dando aula? Como é que tá? Eu falo um pouco de inglês, tipo, eu consigo me comunicar, eu não sei tudo, eu converso tranquilo, assim, às vezes. Tem coisa que eu... Qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou quando pisou aí nos Estados Unidos, foi o idioma? Não. O que que tu sentiu foi a dificuldade? Foi a cultura. O que que tu sentiu? Eu acho que os americanos aí são muito observador, tipo, assim, observador, sabe, de observar as pessoas, e ficar vendo como é que é aquele cara. Às vezes, mas uma coisa também, uma coisa também, eles são muito... É uma coisa boa, eles não são, tipo, tão malandro, mas o que... Mas malandro, que eu digo, é... você seguir uma linha certa, entendeu? Não fazer... Ah, vou pegar esse negócio aqui que ele não tá vendo. Tipo, os caras não ligam muito pra isso, tipo, por exemplo, como é que eu vou te dar um exemplo? Ai... Tem que ser um... Vamos só... Sendo direto mesmo, tem que ser um cara... Um cara... Um cara certo. Só... Sem pisar em ninguém, fazendo as coisas certinhas, entendeu? Aqui não tem essa malandragem, não é vista com bons olhos, a malandragem aqui. Assim, entendeu? Não que eu tenha passado pela experiência, né? Tenho entendido. Mas eu digo assim, porque é o que o meu menage, que é um case, ele sempre me fala, ele sempre me aconselha. Ele fala, ah, beleza. Eu gosto muito de ouvir, sabe? Eu sou um cara que gosta de ouvir. Então, tipo, o cara passou por um negócio ali, eu falo, como é que é? Me mostra. Eu já fico pegando ali uma coisa aqui, uma coisa ali, só pra pegar essa experiência. Eu gosto de ouvir bastante. Sempre bom ouvir a experiência do que passar por ela, né? Fico ser a lâmpada. Francisco, eu tenho a minha última pergunta pra você. A gente vê você no absoluto do PAN ou é uma coisa que você não quer fazer por agora? Eu tinha falado que eu não vou lutar o mais absoluto por conta que eu sou campeão, né? Primeiro na minha categoria. mas eu confesso que toda vez que eu chego ali, olho, velho, eu fico muito treinado, acabo me escrevendo. Mas... E também o que me deixou bastante animado foi o Meregalho ter lutado no PAN, cara. Eu sempre quis lutar com ele, então, tipo, ah, eu quero... Eu acho que eu vou no absoluto, sim. Tu ficou animado pra lutar com ele. É, tipo... Não desafiando o cara, né? Mas, tipo assim, como eu falei, quero estar entre os melhores, né? Vou lá fazer os alfusos, ver se os caras deixam. Das suas lutas que você venceu aí nos Estados Unidos, qual é que mais te marcou até hoje? Aquela posição que você fez com o Taza e com o Adam ficou muito marcada, né? Que você dá um pulo como meio que fosse um triângulo voador ali pra passar a guarda e acaba finalizando. Foram essas duas lutas, assim, que te marcou ou teve outra, assim, que você gostou de vencer? Assim, marcou bem ou tu quer dizer, marcou... Não, marcou bem, assim, tipo assim, que tu gosta de contar cara, essa luta aqui eu fiz tudo certo, deu certo. Eu acho... Tem duas... Foi a do Triângulo com o Taza, né? Mas a luta, assim, que eu mais, tipo, fico lembrando, que eu mais fico lembrando, assim, foi a do... A com o Riba. Porque... Porque eu podia ter ganho aquela luta, mas eu não soube administrar o meu placar. Eu fiz muito ponto rápido. Fiz 4 a 0 no começo da luta, peguei a costa, tipo, em alguns segundos, aí terminei com um gancho, com uma talião encaixada, mão com mão, e eu fiz mandando parar, né? Tipo, parou e tal, que ele tinha gerado pra fora. Aí fiz muito ponto rápido e não soube administrar minha luta naquele momento. Acho que esse é um problema. Às vezes eu busco muito a finalização e não sei, mas depois dessa luta com o Ronaldo, como falei, ele girou a chavezinha e eu vou pegar uma experiência mais... Uma melhor. Empolgado aí pra ver você lutar também. Quero te agradecer pelo teu tempo. Obrigado por ter aceitado o convite. Tem esses minutos aí pra agradecer quem você quiser. Tamo junto. Ah, queria agradecer a minha nutricionista, Andresa, por estar comigo, me ajudando na parte da alimentação, meu patrocinador, Level Black, por estar me dando todo o suporte, né? E vamos pra cima, né? Então a gente tamo aí fazendo um trabalho e a guerra. Essa semana já, né? Tão animado. Sábado começa, né? Daquele jeito, já vamos tá lá já. Vai ser salada, filho. Salada, mano. Valeu, Francisco. Tamo junto. Até a próxima, irmão. Osse. Valeu, tamo junto.